Eu não quero mais mentir Usar as minhas que só me arrasam Eu não enxergo, mas o fã que me atraiu Dos teus do castelo me dispersam Aperta encontrar o caminho, o lugar que eu sou Eu não quero mais dormir De olhos abertos me esquem do sol Eu não espero que o revólver venha escondi A minha testa se anunciou A minha fé devagar Pode existir um vazar Que me restou E se você puder me olhar E se você quiser me achar E se você trouxer do seu lar Vou cantar Eu vou cuidar Eu cuidarei dele Eu vou cuidar Dos teus jardins Eu vou cuidar Eu cuidarei muito bem dele Eu vou cuidar Eu cuidarei do seu chão Do céu e do mar E de você e de mim Eu vou cuidar Eu não quero mais dormir De olhos abertos me esquem do sol Eu não espero que o revólver venha escondi A minha testa se anunciou Aperta devagar Pode existir um vazar Que me explodiu E se você puder me olhar E se você quiser me achar E se você trouxer do seu lar Eu quero de vocês Eu vou cuidar 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 Eu cuidar Eu cuidarei do seu jantar Do céu e do mar E de você e de mim Eu vou cuidar De você e de mim 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 Você é de mim, você é de mim Você é de mim Você é de mim E aí